Esse mapa mostra todos os sonhos do mundo. A terra dos sonhos. Eu e seu pai usávamos esse mapa pra todas as nossas aventuras na época. A gente pulava de sonho em sonho pra onde quisesse ir. Nós roubamos esse mapa de uma fiscal de sonho do gabinete. Ela tá atrás de mim até hoje. Gabinete? O gabinete de atividades subconscientes, o gás. Infelizmente, são esses palhaços que decidem o que cada um vai sonhar. A não ser que esteja aí. No mar dos pesadelos. No mar dos pesadelos. Meu pai me falou dele. É onde estão as pérolas. O maior tesouro do mundo. A parte embaçada que os fiscais de sonho do gabinete não querem que a gente saiba que elas existem. Porque como a belezinha daquelas, a gente pode fazer o desejo que quiser aqui na terra dos sonhos. E eles não controlam isso. Eu posso ver meu pai outra vez? Se você não morrer, mas eu acho que vai. Ah, meu Deus, seu pai me mataria se ficasse sabendo disso. Isso é onde eu sou amiga. É de você que faz esse limão diferente.